Foi enterrado agora à tarde em Bilac o corpo do idoso de 67 anos que morreu após infartar durante um assalto ontem à noite. Um casal de amigos chegou no momento do roubo e também foi rendido. Em frente à casa onde aconteceu o assalto, seu Celso e dona Maria falam do drama que viveram no local. O casal conta que havia sido convidado para jantar com o aposentado e quando chegou na residência percebeu a presença de duas pessoas estranhas dentro da casa, mas não sabia se tratar de um roubo. Quando a gente ia chegando, desceu do carro, aí na janela ele fez assim e assim, para sair e ligar, mas não entendi nada. Ninguém ficou ferido, mas o dono da casa, seu Antoninho, de 67 anos, morreu de infarte logo depois que os assaltantes fugiram com o carro do casal. Eles contam que os criminosos chegaram a voltar porque haviam se perdido e seu Celso ainda foi obrigado a ajudá-los. O carro não queria subir ali, aí ele me chamou para ensinar o caminho, levar o carro até lá em cima. Só que eu dei duas ou três tentadas ali e o carro não chegou até para cima do matabuco ali. Aí eu dei um ré, encostei ali atrás, aí o carro deu uma firmada. Ele falou, pode descer que agora nós vamos. Aí entrou dentro e foi a hora que ele partiu e foi embora. Esse não foi o primeiro caso de morte por infarto na sequência de um assalto registrado em Arasatuba. No início do mês, uma mulher de 36 anos passou mal depois de ter sido alvo dos criminosos que estavam em uma moto. Ela havia acabado de buscar a filha na escola. A vítima deu entrada no pronto-socorro com parada cardíaca. Chegou a ser transferida para a Santa Casa, mas não resistiu. Hoje a gente não tem segurança, né? Hoje a gente não tem segurança quase em lugar nenhum. Então, quer dizer, fica preocupado, né? A polícia fez buscas durante todo o dia, mas até agora não encontrou os suspeitos. O carro também ainda não foi localizado. O carro também ainda não foi localizado. A polícia fez buscas durante todo o dia. Obrigado.